E aí galera, vou postar para vocês aqui mais um pack de armas editado pelo Rame Samp, esse é o nome do autor desse pack de armas, Rame Samp, e o nome desse pack aqui eu vou deixar como Red Black mesmo, que é o nome que já veio, o pack de armas Red Black que é preto e vermelho, vai substituir apenas as armas de fogo e algumas de mão aqui como esta faca aqui que eu já estou demonstrando, você pode reparar aí que ela vai ter uns detalhes vermelho que são os reflexos dela, a faca ela é preta, mas ela tem os reflexos vermelho que deixa ela muito bacana, a faca de alta definição é uma qualidade muito boa, só que ela é preta mesmo a faca, o reflexo, está muito bacana, deixa eu demonstrar as outras armas, tem também o bastão de beisebol, com um efeito vermelho aqui, está muito bacana, esse bastão de beisebol, temos também esta 9mm com alguns reflexos também vermelho, uns detalhes em vermelho, está muito bacana, para quem joga Samp aí é uma boa esse pack de armas, bacana, bacana, temos essa desert eagle, desert eagle, um reflexo preto nela grafite e usa esse detalhe em vermelho também por cima aqui ó, que tá muito louca também, deixa a arma muito bacana os reflexos, ó que bacana da onde você vê não vai ter muitas armas esse pack, mas temos aqui agora a escopeta a convencional aqui ó, red black tá muito bacana essa escopeta aqui, ó, muito louca com reflexo do sol temos a shotgun tá bacana também, ó muito louca, eu achei muito louco esse pack aqui de preto e vermelho, por isso que eu tô postando aí com vocês, ó quem quiser pode tá baixando aí, ó muito louca tá muito bacana agora a SMG versão black red também, muito louca muito bacana AK-47 bem refletiva essa é a M4 muito show tem um detalhe tribal aqui nela temos aqui a espada katana que vai vir com esse pet aqui ela não tem um reflexo vermelho se tiver muito fraco se ela tiver algum reflexo é muito fraco essa espada katana mas ela é muito bem detalhada ela tem um reflexo só que não é o vermelho, né mas tá aí também, ó quem quiser um a espada katana tá aqui, ó bem detalhada o fio de corte dela é o fio de corte dela bacana é da hora e pra finalizar coloquei ela num local aqui diferente com a iluminação mais amena pra vocês poderem ver os reflexos a sniper somente a sniper que tem aqui, ó nesse pack vocês vão ter que dar uma pesquisada já tem outros packs aí com refletivo porque é muito difícil fazer esse negócio aqui de refletir a arma não sei por que ele não fez todas as armas mas o que já tem aqui já está bom como vocês podem ver aqui a sniper que tá muito louca ó um ambiente mais escuro e está bacana a sniper aqui, ó gigante a sniper é muito louca a mira também tá bacana e é isso aí galera quem quiser essa sniper aqui, ó só baixar aí e coloca pelo menos o que vier dessas armas aí vocês acharem outro pack aí parecido com outras cores você adiciona nas armas que tiver faltando beleza galera então, fui!